BeHelp, a caridade nunca falha. Conheça agora a oportunidade de negócios chamada BeHelp para a sua liberdade financeira. BeHelp, a caridade nunca falha. Aqui as pessoas poderão se ajudar, usando nossas ferramentas e assim garantir ganhos que mudarão suas vidas. A BeHelp está trazendo uma oportunidade incrível, inovadora, em transformar sua vida, ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Os quatro pilares de sustentabilidade da BeHelp. Ações de rendimento, rede inteligente, sustentabilidade em tecnologia e investimento em solidariedade. Sistema inédito exclusivo para tornar realidade o sonho de mudar sua vida. A inovação da BeHelp é a BeLive, a nossa própria rede social, para sua família, os negócios e as pessoas de bem. A BeHelp trouxe para você a plataforma de cursos online por apenas R$ 380,00, qualificando você para o mercado mundial de forex trading, criptomoedas e operação na bolsa de valores. Nosso produto e nosso serviço, onde tudo começa para você se tornar um expert e possa atingir essa grande oportunidade de R$ 10.500,00 por mês. E ainda sem indicar ninguém de vender nada ou pagar mensalidade, apenas adquirindo o serviço, aumentando o seu conhecimento e, consequentemente, ganhar muito dinheiro com a BeHelp. Com o investimento inicial de R$ 380,00, você adquire o módulo Start dos nossos serviços. Seu bom desempenho no negócio trará a possibilidade de obter mais 10 módulos automaticamente. Você pode obter resultados expressivos dentro do sistema, em tempo recorde, com análise lógica e tecnológica. Os ganhos acontecerão sem a necessidade de indicações, mensalidades ou venda dos nossos serviços, respeitando o limite de R$ 10.500,00 de lucro. O limite máximo de investimento é de 5 ARs por dia. Valor de cada AR, R$ 130,00. Rendimento de 54% em 30 dias, mediante a 8 reações. Um total permitido de 150 ARs. Aqui na BeHelp, seu dinheiro rende muito mais rápido, podendo chegar a um teto de R$ 10.500,00 por mês, em apenas uma das formas de ganho. Para conquistar esse resultado sem a necessidade de indicações e mensalidades, basta multiplicar as suas ações de rendimentos ARs dia a dia a cada compra e reação. Você poderá conquistar rendimentos fantásticos em nosso sistema. Vamos entender agora como funciona essa distribuição dentro da carteira blindada BeHelp. Um sistema incrível que vai fazer a diferença na sua vida e também na de todos os afiliados dentro do projeto. Porque aqui é uma união jamais vista de empreendedores. Ações de rendimento do lado esquerdo e rede inteligente do lado direito. Nas ações de rendimento, a cada reação feita, a AR90 deposita R$ 10,00 na sua carteira blindada. Na rede inteligente, a cada 500% de lucro, o TradeHelp distribui 100% na carteira blindada. Então, meus amigos, o negócio é fazer rede. Assim, você ganha muito mais. Você vai entender agora como tudo funciona na BeHelp, através da sustentabilidade em tecnologia baseada em solidariedade. Do lado esquerdo, nós temos as ações de rendimento. Quando um participante bate o teto de ganho de R$ 10.500,00 sem indicar ninguém para o negócio, Ele já abriu automaticamente 11 posicionamentos que distribuirão para todo o sistema o valor de R$ 114.620,00. Tornando assim esse participante uma fonte de sustentabilidade para todo o negócio. Do lado direito, a rede inteligente. Quando um participante tiver dois indicados direto, a rede inteligente já começa a gerar ganhos ilimitados para a carteira de saque. Com ganhos expressivos em rede, o participante passa a utilizar o sistema de ações de rendimento para ajudar os novos participantes e aumentar seus ganhos em rede. A BeHelp é uma empresa com cinco vertentes de sustentabilidade. Nós temos uma rede inteligente, totalmente inovadora. Entenda a distribuição real que vai fazer história no marketing multinível. Na BeHelp, com 340 pessoas ou posições na sua rede, você faz história, ganhando R$ 10.420,00 a cada ciclo. Lembre-se, sempre vai abrir mais posições do que pessoas. Nos níveis como pode ver no quadro, primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis respectivamente, 4 no primeiro, 16 no segundo, 64 no terceiro e 256 no quarto. Com 340 pessoas ou posições, você fechou a sua rede. Você está batendo R$ 10.420,00. Você vai ver realmente como tudo acontece com pessoas, posições e lucros. Para liberar seus ganhos, basta ajudar dois amigos a participarem do sistema BeHelp. Pega a visão de como serão seus ganhos, conforme for as pessoas que você colocar no negócio e as posições que vão gerar. Entenda como alavancamos cada posição e ganhos de cada participante dentro do sistema. Repare, uma pessoa vira 10, 10 vira 100, 100 vira 1.000, 1.000 vira 10.000, 10 vira 100.000, 100.000 vira 1.000. Você não ouviu errado, não. Na BeHelp é 10 vezes mais fácil, 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais lucrativo. Se um afiliado está multiplicando, está abrindo rede, como pode perceber do lado direito. E a rede principal bate um teto de R$ 10.420,00 com o direito a abrir mais 10 posições em rede, podendo chegar a R$ 114.620,00. Lembrando que esses valores não são pagos mensalmente, e sim a cada ciclo, sendo que você possa bater esses valores até por semana. Aqui é BeHelp, a caridade nunca varia. Vamos entender agora o trade de posicionamentos. Gente, é uma coisa fantástica. Na BeHelp, a tecnologia trabalha em parceria com você. Com o sistema exclusivo de posicionamentos, você poderá multiplicar os seus ganhos 10 vezes mais rápido. Como você pode ver no quadro, tem as receitas e as distribuições, deixando que a rede fique saudável. Então, se uma grande liderança bater R$ 250.000,00, ele vai distribuir R$ 50.000,00 para a sua rede, abrindo 11 posições. Ele ajudou mais de 120 pessoas na sua rede com os R$ 50.000,00. E ele está fazendo toda essa distribuição. E a cada R$ 3.850,00 em receitas, ele distribui R$ 770,00, tirando um lucro livre de R$ 3.080,00. Isso pode ser até por hora. Isto é fantástico. Isto é BeHelp. A BeHelp tem sustentabilidade, mostrando que com o e-commerce, o selo de solidariedade da BeHelp mostra que onde 10% do faturamento é destinado às ações sociais do SOS Brasil. E 10% vem como forma de sustentabilidade para esse grande negócio. Nós temos um shopping internacional que distribui para o Brasil inteirinho com preços exclusivos e especiais que só a BeHelp pode proporcionar. Você sabe que a BeHelp é a caridade nunca falha. O SOS Brasil é um dos motivos. Gente, quantas histórias emocionantes você já conheceu? Ou assistiu pela TV de pessoas fantásticas que precisavam de ajuda e socorro, mas que infelizmente você não podia fazer nada por elas? Chegou a sua vez de transformar a vida delas. A partir de agora, com o SOS Brasil, você pode ajudar milhares de pessoas em todo o Brasil. A BeHelp preparou o sistema para arrecadar, organizar e destinar doações para quem realmente precisa e merece essa ajuda. E aqui dentro você encontra produtos exclusivos como boné e camiseta e poderá ajudar ainda mais o SOS Brasil. Um grande incentivo a nossos afiliados é o sorteio solidário, que entrará em vigor somente quando a BeHelp tiver autorização dos órgãos competentes, como você pode observar na tarja vermelha aí na tela. Imagine você ajudando toda a sua família e amigos a mudarem de vida através de um sistema simples que realmente funciona. E ainda poder ser premiado com um celular de última geração, um notebook novinho, uma moto sensacional ou ainda um carro zerinho, zerinho. E isso com certeza vai ser um sucesso total dentro da BeHelp. Você tem alguma dúvida? A BeHelp tem um compromisso solidário. O nosso compromisso social é tão grande e verdadeiro que separamos uma reserva de 3%, isso mesmo, 3% sobre todas as transações feitas em nosso sistema para ser destinada a ações sociais, instituições humanitárias, creches, asilos, igrejas, instituições para pessoas com necessidades especiais ou qualquer outra instituição séria. E assim como a BeHelp, vise e garanta um bem-estar social ainda melhor ao nosso país. Saiba que o TradeHelp é de onde vem mais sustentabilidade ao nosso negócio. Plataforma que utiliza inteligência artificial garantindo maiores ganhos ao nosso negócio e segurança para você. Garantindo sustentabilidade nas ações, velocidade na rede inteligente, fazer a divisão real dos lucros através de análise lógica e tecnológica para comprovação dos resultados. Colocando ainda mais força nas ações solidárias como o SOS Brasil e sorteio solidário, sistema totalmente inovador e exclusivo BeHelp. BeHelp. Nós operamos com capital próprio. Não precisamos do dinheiro de ninguém. A BeHelp é transparente, real e verdadeira. Aplicativo. BeHelp na palma da sua mão. Breve, breve você poderá baixar o nosso aplicativo. Disponível na Google Play e também Apple Store. E muito mais. Cadastre-se agora mesmo e faça parte do melhor negócio da sua vida. Agora que você já sabe como é o nosso negócio, faça a sua adesão. Abra sua conta digital na Urpey. Inicie seu negócio 100% online com R$ 380. Cadastre-se com seu patrocinador. Saque 4 vezes ao mês a escolha do afiliado. Valor mínimo para saque é de R$ 50. Muito obrigado pela sua atenção nesses poucos minutos onde você ficou sabendo como funciona o nosso negócio. Agora cadastre-se. Não perca tempo. Afinal, tempo é dinheiro e vida. Venha viver o melhor com a BeHelp. BeHelp. A caridade nunca falha.